Fala galerinha do canal JJ Freds, JJ por aqui né, terminamos aqui de montar o motor, fechar ele, tá ali ó, vamos tacar tinta no bichinho, vamos tacar tinta nele aí, porque depois do almoço nós temos que chegar no lugar, tá ficando bacana viu galera, tá ficando top, top, top da galáxia viu, show de bola, tô tão ansioso já pra ver o funcionamento desse motorzinho, pegar a estrada e acelerar viu, tá mostrando pra vocês aí a gente pintando ele, ver como é que vai ficar, a gente vai pintar ele todo aí de verde, tem a cor de 3.500, e depois eu vou fazer um detalhe ali na tampa e no cavaletinho de água, beleza, vou mostrar pra vocês, Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreve, deixe seu like, seu comentário, segue a gente também no facebook e no instagram, e fique ligado aí no nosso conteúdo, nos nossos vídeos, e daqui a pouco nós vamos pôr esse motorzinho pra acelerar, positivo. Quem é o pintor? É o Vantui, além de mecânica, agora é pintor também, vamos ver se ele é bom nesse trem mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí Vai ficar zerado Vai ficar zerado Vai ficar zerado É isso aí galerinha Levanta e tá pintando ali o nosso motor Vai ficar zerado Eu não vejo a hora galerinha Não vejo a hora de nós colocar ele no lugar lá E funcionar ele viu Já temos uma viagem aí Pra gente fazer A gente dar uma maciada nesse motor Isso aí galerinha Como eu ia dizendo Tô ansioso pra ver esse motor Funcionando Acelerar o Bob Esponja Ver como que vai ser o funcionamento Por aqui a gente terminou a pintura Ah eu acho que ficou bacana demais Ficou bacana demais Olha o que a gente fez Pintei a hélice De amarelo Com detalhe cromado Pintei ele na cor do 366 E pintei a tampa aqui de cromado Já tem que dar um retoque ali Agora é só esperar secar aqui Tamo na hora de almoço Depois nós vamos Montar ele após o almoço Tá aí ó O motorzão do 608 Mas ficou zero Tô muito Mas muito ansioso Pra ver ele montado Ver o funcionamento Até a tarde Vai dar certo Em nome de Jesus Vai dar certo Beleza galerinha E é isso aí Depois né Finalizando esse vídeo Aqui também No decorrer aí Dos outros vídeos Eu vou tá Falando pra vocês Tudo direitinho aí Quanto que gastou O que que foi arrumado Tá Galerinha já tá me perguntando aí Nos comentários Dos outros vídeos E eu vou tá falando Pra vocês aí Podem ficar ligados aí Que a gente vai ter notícia Mais tarde Eu vou tá finalizando o vídeo aí Mostrando a gente Montando o motor no lugar Beleza Tá Tchau Tchau Se inscreva no canal. Pessoal, deu a primeira partida nele ali, viu? Primeira partida nele. Vocês acreditam que a tampa lateral ali, né, do bloco, tá com um furozinho, tá vazando a água lá. Bem na hora, terminando o serviço. Eu acho que nós vamos ter que pôr um durepox lá pra fazer uma viagem hoje. E na volta nós troca essa tampa. É isso aí, galerinha. O motor tá ali no lugar. Eu tinha arrumado o radiador, né? Só porque aí a tampa do bloco ali, a tampa lateral do bloco, tá com um buraquinho ali. E não esmerilar ela por dentro, né, pra pintar, tirar a junta. Aí deu um buraquinho lá e nós não viu. Acaba que ia ficar pronto hoje. Nós ia acelerar aqui e montar a parte da frente aqui. Mas aí não deu certo. Então ficou pra amanhã cedo. Mas tá bom, graças a Deus. Tá dando certo, já deu uma partida nele. Aí o que a gente fez? Nós colocou um durepox ali no buraquinho. Né? Que eu tenho que fazer uma viagem aí. O cara já tá me esperando. Vamos sair daqui amanhã cedinho. E já vamos lá fazer esse carregamento pra nós andar aí 1.600km. Então não tem prazo de tirar aquilo ali. Mas a hora que nós chegar, né, pra trocar o óleo. Dar a revisão aí de 1.000, que vai ser 1.500. Aí nós vai e troca a tampa. Eu acho que é isso aí, galerinha. Por enquanto, né? Faz parte. A gente faz planos. Né? Mas a resposta vem de Deus. Talvez é um livramento aí, que não era pra gente ir. Né? Essa noite eu passei com meu pai lá no hospital. Que ele fez outra cirurgia. Não dormi nada. Então eu creio que é de Deus também. Não adianta insistir. Quando é pra dar certo, dá certo. Quando não é pra dar, né? Fazer o quê? Mas e é isso aí, galerinha. Tá ali o motor, ó. Pintei a hélice de amarelo. Motor de verde. E a tampa ali de cromada, ó. Ficou bem bacana mesmo. Não sei se vocês vão gostar, né? Deixa aí o seu comentário. Fala aí se você gostou. Se ficou bacana ou não. E amanhã a gente faz outro vídeo aí, né? Gravando aí. Falando do resultado final. Positiva. Né? Deus abençoe vocês aí. Pela torcida. Por estar ligado aí no canal. E é isso aí. Vamos ali dar uma descansada. E amanhã tem mais. Positivo. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Forte abraço. E tchau. Obrigado. E até a próxima. Tchau.